Sou Maracastelo, lá no... Brilhou, brilhou, serenou Lá vem o sol chegando com seu brilho de amor Obrigada João Pessoa, obrigada FUNJOP Por mais espaço para o Maracatu no carnaval Esse é o Maracastelo, obrigada Oi, agora sim! Vamos dar continuidade agora Lembrando que a partir de agora As agremiações que por aqui passaram a Duarte da Silveira Serão todas julgadas Mas antes, deixa eu apresentar aqui a nossa mesa julgadora Com esses jurados aqui competentes Que vieram aí de suas cidades Para, com seu olhar crítico Com seu olhar aí detalhado Sobre toda agremiação aqui Fazer o julgamento Então, começo falando aqui de Alexander Barbosa Silva 25 anos Artista docente das danças tradicionais do Nordeste Possui formação acadêmica e artística em dança Com várias experiências em companhias Grupos de dança de Pernambuco Tais como o Balé Popular do Recife Maracu, Nação, Leila Brilhante E o Caboclinhos Carijós Entre outras, vamos aplaudir! Pedro Pernambuco Bailarino Professor Coreógrafo Figurinista Produtor E assistente de produção Natural Sabe da onde? Lá de Olinda Vamos aplaudir! William Wilson de Santana Natural de Iputinga Recife Pernambucano Formação de ator pela UFPE História pela UNICAP Especialização em Gestão Cultural Mestrado Multidisciplinar em Cultura e Sociedade Com a linha de pesquisa, cultura e desenvolvimento Vamos aplaudir! Eduardo França Sabe da onde? Lá de Natal, Rio Grande do Norte Coreógrafo Cenógrafo Figurinista Roteirista Aderecista Fotógrafo E compositor Produtor cultural em diversos grupos culturais de Natal Comissão de Carnaval Dos grupos recreativos Águia Dourada Alegrim Natal, Rio Grande do Norte E em 2019 Produtor e auxiliar de enredo de escolas de sambas locais Vamos aplaudir! Pedro Miguel de Moraes Sabe da onde? De Campina Grande Aqui na Paraíba É bacharel em composição musical pela UFCG 2013 Mestre em composição musical pela UFPB E atualmente encontra-se em fase de conclusão de doutorado Também em composição pela UFRJ Tendo atuado como professor substituto de percepção musical Nesta mesma instituição Vamos aplaudir! Gera Jorge Barbosa Também natural lá de Recife, Pernambuco Bailarino Professor Coreógrafo Produtor cultural Figurinista Ator E avaliador de concursos de brinquedos populares Folguedos E cultura LGBT E mais! Vamos aplaudir! Ricardo Anjeiras Também de Recife, Pernambuco Graduação em pedagogia com habilitação em administração escolar Pela Faculdade de Ciências Humanas de Olinda Pós-graduação em gestão escolar e coordenação pedagógica Pela Universidade Federal de Pernambuco Ator Pela Universidade também de Pernambuco Carnavalesco Figurinista Aderecista Diretor artístico de espetáculos, teatro e dança E pesquisador de cultura popular Vamos aplaudir! Gilmar Black Também lá de Pernambuco Funcionário público da Prefeitura do Recife Lotado na Banda Sinfônica do Recife Da qual faz parte da Secretaria de Cultura do município Formando em pedagogia Iniciou sua vida musical aos seis anos de idade Com professor Vital e Severino Hermes Estudou no Centro de Criatividade Musical de Olinda Com professor de saxofone Valderedo Vamos aplaudir! Essa é a mesa julgada Não esqueci de ninguém não, né? Todos falados aí Parabéns por toda a experiência Tenho certeza que será um grande concurso aqui na Duarte da Silveira E já tem a primeira agremiação na concentração Daqui em instantes já irei liberar o tempo Sabe para quem? Vou dizer a você agora Tribas indígenas Tribas indígenas Chavantes Lá do bairro dos Novais Opa! Lá do bairro dos Novais Tem torcida aí da Chavante? Tem? Ó! Cadê a torcida da tribo indígena da Chavantes aí? Tá ali, viu? Tá ali, viu? Tchau! 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 Oi! Atenção, comissão julgadora Tribo indígena Chavantes Faz parte do grupo B, tá certo? Tribo indígena Chavantes Ela vai ser julgada pelo grupo B Tchau! Tchau! Amém. 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 Atenção, 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 meu povo! Tá vindo aí a primeira agremiação a ser julgada aqui na Duarte e na Silveira. Atenção, cronômetro! A partir de agora, valendo, tribo indígenas Chavantes! Já podem soltar o tempo, hein? Amém. Amém. A tribo indígena Chavantes vem lá do bairro dos Novais, vem trazendo pra avenida suas cores vibrantes, amarelo, vermelho e branco. Também vem trazendo uma grande homenagem ao grande mestre Zé do Balaio, que faleceu no dia 4 de setembro de 2023, onde o mesmo deixou seu legado como um grande gaiteiro do carnaval tradição. Essa é a tribo indígena Chavantes! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Há muito tempo passado, fui expulso dessa tribo, quando mataram meu pai. Saí bastante ferido, criado pelos animais. Sou neto de duas luas, águia veloza, meu pai. Sou eu que assim me mexe avante. Vim fazer minha vingança, daqui eu não sei o mais. Vou pedir a vocês um minuto de silêncio do meu pai, que hoje está lá no céu com Deus. Aqui está bom. Vim fazer minha vingança, daqui eu não sei o mais. Vim fazer minha vingança, daqui eu não sei o mais. Vim fazer minha vingança, daqui eu não sei o mais. Vim fazer minha vingança, daqui eu não sei o mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa foi a apresentação da tribo indígena Chavantes do bairro dos Novaes. Vamos aplaudir! Valorizando a nossa cultura, a nossa tradição. Prefeitura Municipal de João Pessoa, Funjope. Governo do Estado da Paraíba. Secretaria Estadual de Cultura. Liga Carnavalesca de João Pessoa. Associação das Alaúças. Liga das Escolas de Samba da cidade de João Pessoa. Apoio. 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 Tchau, tchau. E a apresentação da tribo indígena Chavantes foi em 22 minutos e 28 segundos. E olha só, vocês que estão aí na arquibancada, daqui a pouco eu vou sortear alguns brindes para vocês, tá? Daqui a pouco eu vou sortear alguns brindes, mas para participar desse sorteio tem que estar seguindo lá o meu Instagram, já segue lá que o sorteio vai ser através do Instagram aqui para quem está nas arquibancadas, tá? Tem vários brindes aí que daqui a pouco eu trago aqui para mostrar para vocês. E a próxima agremiação é o Clube de Frevo Adolescente Feliz do bairro da Torre. Daqui a pouco já tem a próxima apresentação. Clube Adolescente Feliz do bairro da Torre. Deixa eu mandar um abraço todo especial aqui para a Selminha Camburão. Daqui a pouco ela chega por aqui. A bonita Selminha Camburão. Cadê você, coisa linda? Apareça aqui daqui a pouco, viu? O Instagram é Daniel Muniz Underline OFC. E vai ter um sorteio até de um pix, viu? Oi. Já se prepara aí que daqui para terminar o desfilo eu vou fazer esse sorteio aqui com vocês. Mas a princípio sigam lá Daniel Muniz Underline OFC. Sigam também o Instagram daqui do Carnaval Tradição. o Licar Jope e segue também lá o Instagram oficial da Funjope. E estamos ao vivo aí também pelo canal do YouTube TV Tela Show. Aquele abraço a você que está assistindo aí de casa através do canal do YouTube. Ao vivo, aquele abraço a todo mundo que está aí de casa. TV Tela Show. Vocês que tem familiares aí, ó, que está aí em casa. Manda lá acessar lá o link do YouTube TV Tela Show. Já está vindo ali na concentração o Clube de Frevo Adolescente Feliz. Promete incendiar aqui, viu? Pode. Vai, Daniel. Isso. E todo mundo está vendo o drone passando aqui. Cada vez que o drone passar, vocês agitam aí que está filmando vocês, viu? Dá aquele abraço aí para o drone aí. Faz barulho aí. E o Clube de Frevo Adolescente Criança Feliz traz o tema A Inclusão Chegou Aqui, Carnaval Folia de Todos. O Clube de Frevo Adolescente Criança Feliz foi idealizado e fundado em 2010 por Luiz da Padaria no bairro da Torre. O Clube de Frevo nasceu na necessidade dos moradores da Torre e especialmente da comunidade Padre Ildo Bandeira. Serem inseridos no Carnaval Tradição para trazer cultura, alegria e tirar a juventude da ociosidade. Esse é o Clube de Frevo Adolescente Criança Feliz. E com vocês agora o Clube de Frevo Adolescente Criança Feliz no bairro da Torre. Vamos aplaudir! O cronômetro está ligado, Daniel? Agora, seu Edson, passou da bandeirinha, cronômetro ligado! Deixa eu dar um aviso a toda a arquibancada que está aqui. O tempo só vai ser liberado a partir das bandeirinhas aqui da arquibancada, tá minha gente? O tempo é contado a partir dessas duas bandeirinhas que estão ali. Ó, já está aqui! Vamos lá! 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 E vamos lá! 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 essas crianças, esse jovem ao invés dele estar lá se ocupando no que não deve está aqui, olha que coisa bonita isso é, para mim o meu sentimento é isso além da sua dedicação, logo cedo estava aqui organizando tudo, eu vi isso e vi o conto com muito carinho e tratando todos os detalhes para que isso acontecesse hoje maravilhosamente muito obrigado Edson Pessoa pelo carinho de estar aqui conosco em nossa transmissão a TV Tela Show agradece ok, vamos que vamos, vamos que vamos que venha mais carnaval pela frente, que venha mais que venha mais, que você continua aqui com a gente na transmissão ao vivo é e agora vai embora 230 230 wanna brux marketing brux 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 É a tribo Pele Vermelha Na Avenida Duarte da Silveira TV Pela Show Fazendo mais com você Olha gente E o que vem pela frente ainda é muita emoção Ainda tem muito desfile hoje Muita coisa vai rolar na Duarte da Silveira ainda hoje E você vai estar acompanhando junto com a gente Lembrando que amanhã tem mais transmissões ao vivo Talvez, ou sim ou não, não sabemos a hora que vai começar Está programado para 16 horas 16 horas amanhã Começa toda a emoção novamente Mas sempre acontecem alguns atrasos, né? Hoje não foi diferente Teve certos atrasos Mas estamos aqui transmitindo ao vivo para você As emoções do Carnaval Tradição na Duarte da Silveira E se você tem algum amigo para compartilhar a nossa transmissão Faz isso agora mesmo Transmite Aliás, compartilha Para os seus amigos A nossa transmissão Compartilha aí agora Porque tem muita coisa ainda na avenida Tem muita coisa ainda que vai acontecer E você que está acompanhando Não vai querer que perder as emoções E que seu amigo também não perca Então compartilha aí Se inscreve no canal Aperta o sininho Que amanhã tem muito mais Opa! Não acabou não Ainda tem mais aí Vai vir muito mais no desfile na avenida Vamos acompanhar O domingo da frente para a guerra Meu mestre vem que me disse Se eu não saísse a caçar Uma máscara me emboscada Para os chapuas não passarem Por não ouvir os seus conselhos Hoje estou arrependido Pela minha demodia Beijo minha tribo ferida Correndo ver o cansado De cima daquela aldeia Que invasores são vocês? Fechado Vamos fazer uma relação De paz, amor e harmonia Vou te dar o meu bem com esse ondo TV Pela Show Fazendo mais com você Tchau! 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 Também tem mulheres bonitas na avenida As Índias do Cristo Na pele vermelha Legal né? Legal Bibo Pele vermelha do Cristo TV Tela Show, fazendo o mate por você Bibo . . . . . . . . . Tchau, tchau Tchau, tchau E vamos aplaudir a apresentação da tribo indígena Pele Vermelha Diretamente do bairro do Cristo Redentor Prefeitura Municipal de João Pessoa, Funjope Liga Carnavalesca, Liga das Escolas de Samba Associação das Alaúças Governo do Estado da Paraíba Secretaria de Cultura TV Tela Show Fazendo muito mais por você Lembrando que amanhã tem mais transmissões Amanhã começa mais remoções Hoje ainda tem muito mais Vamos ficar aqui curtindo Você já vai compartilhando com os amigos Deixando todo mundo ciente que tem desfile na Duarte da Silveira É o Carnaval Tradição acontecendo em João Pessoa E se você tem amigos para compartilhar Faz isso agora mesmo Compartilha com os amigos Tipo de 24 minutos e 24 segundos Essa foi a apresentação da tribo indígena Pele Vermelha Agora Vou fazer a primeira brincadeira Para dar o primeiro brinde Que já está aqui na minha mão Viu? Quem quer ganhar brinde aí? Dá um gritinho Ah não, vou dar para o Daniel aqui O brinde ninguém quer não Tu quer Daniel? Tu quer né? Atenção Segue lá Daniel Muniz Underline OFC No Instagram Eu vou fazer uma pergunta aqui A primeira pessoa que responder No meu Instagram Corretamente Vai estar me seguindo Tem que estar me seguindo Vai ganhar Vai levar aqui o primeiro brinde da noite Que é essa caixinha de som aqui, tá? Vou dar a chance de vocês já estarem aí Logado aí Vai lá Segue meu Instagram Daniel Muniz Underline OFC A primeira pessoa que responder corretamente No meu direct Lá no Instagram Vai levar Essa caixinha de som aqui Que está na minha mão, tá? Vou contar de um até três E vou fazer a pergunta Vou fazer a pergunta, hein? Um Dois Atenção Qual foi A tribo indígena que ganhou o carnaval tradição o ano passado No grupo A Qual foi a tribo indígena Que ganhou o carnaval tradição no grupo A o ano passado? Respondam Respondam E quem responder primeiro Eu vou olhar agora no meu celular Quem ganhou Quem responder primeiro corretamente Está me seguindo Vai ganhar a caixinha de som aqui, tá? Vou fazer uma chamada de vídeo Com a pessoa que ganhou, viu? Eita, bexiga Eita, molesta Vou subir Eita, que resposta errada, viu? Já tem um ganhador aqui Vou fazer a chamada de vídeo, viu? Tem que estar aqui Na Duarte da Silveira TV Telachow Fazendo muito mais por você Cadê Ilson? Foi o ganhador Cadê você? Está aqui? Rapaz, parabéns Foi o primeiro Já estava alugado já, né? Você é de onde? Qual bairro? Aí é covardia, né? Você já faz parte da tribo Que foi campeão ano passado Olha aí Parabéns, tá? Daqui a pouco tem mais brinde Daqui a pouco tem piques também, tá? E aí, parabéns Show de bola Show de entregar aqui Chega Ele já estava alugado já, meu amigo Bicho, é rápido demais, viu? Valeu, Adeilson Aquele abraço Agora, deixa eu mandar aqui Que teve gente que pediu alô aí Deixa eu mandar aqui Tem um alô especial, viu? Primeiro alô que eu vou dar aqui Atenção Um alô de Eros Para o seu amor E aqui E aqui VCR Filmagens Fazendo toda a cobertura E aqui também, meu amigo Tony Cícero Fazendo a cobertura também aqui Do Carnaval Tradição Daqui a pouco Daqui a pouco vou sortear também Um copo Stanley, tá? Daqui a pouco vou sortear um copo Stanley aí Para vocês E a próxima agremiação é o clube A Alegria do Frevo Do Bairro do Cristo TV Tela Show Fazendo muito mais Para você Fazendo mais para você Lembrar que ainda hoje Tem mais desfile na Duarte da Silveira E você que está acompanhando Já pode fazer então O compartilhamento para seus amigos Compartilhar a nossa live Compartilha aí Ajuda a gente Ajuda a gente Já se inscreve no canal E vamos que vamos O clube foi criado Na comunidade da Torre Pelo antigo presidente André Bezerra dos Santos Onde diante sua trajetória De 10 anos Existia De 10 anos de existência Trabalhou e deu sua vida Pelo clube no bairro O clube se fez campeão Várias vezes no Grupo B E teve regresso Novamente ao Grupo B No ano de 2023 E agora No ano de 2024 Vem com uma nova direção Nas mãos do presidente Ian Santos Que foi transferido O clube foi transferido Para o bairro do Cristo Redentor Temos agora Um novo bairro como sede Com o tema Alegria das cores O clube vem com abre alas Com os arcoires De cores e desejos Carnavalesco Estandarte Carregada com a cor luz Que é o branco e dourado Mas também Haverá o colorido Em seu desfile Também teremos alas Com diversas e misturas cores Buscando trazer O colorido organizado Com muita alegria E diversão Com uma nova direção Com uma nova direção E atenção Quem achou Uma chave De um Peugeot Por favor Trazer até aqui Próxima mesa Julgadora Um abraço Um abraço aí O pessoal do Butantan Lá de São Paulo Aquele abraço Viu? TV Tela Show Fazendo muito mais Pra você Olha pessoal Lembrar que amanhã Tem mais transmissões Amanhã Você tem que estar aqui Com a gente Na transmissão Não pode perder Continua as emoções Do carnaval De João Pessoa Aqui da Duarte da Silveira Isso E você vai estar Junto conosco Com certeza Então Amanhã já vai se Já vai se preparando A partir das 16 horas Queremos estar aqui E também estaremos Na apuração Na apuração Também estaremos presente Para a gente acompanhar Como será As reações É As reações Porque No dia da apuração Você já sabe né É aquela expectativa É todo mundo esperando Pra saber Esperando pra saber Quem vai levar A premiação Já está contando O seu tempo E vem por aí Clube Alegria do Ferro Pra você que está acompanhando A nossa programação A nossa transmissão Vem por aí Clube Alegria do Ferro E você Já sabe né A Alegria do Ferro O nome já diz tudo Vem trazendo aí A alegria E muita irreverência Com muito Frevo Pra você acompanhar Aqui na TV Tela Show TV Tela Show Fazendo mais Por você Bora Kiko Aquele abraço Aquele abraço Kiko Eles estão ali Um pouco distantes Ainda estão chegando Se você observar Estão lá no No início né No início da avenida Tem muito chão Ainda pra eles virem Ainda Olha como eles estão Distantes ainda Estão chegando Estão chegando Estão chegando O Alegria do Ferro Está chegando Vamos ver De perto Daqui a pouquinho Eles estão mais próximos A gente vai ter imagens Deles pertinhos Pra gente ver O que tem pela frente Aí né Que é o que eles prepararam Olha aí Que bacana Olha aí ó Corografia Na ala de frente Podemos ver que Estão bem alinhados Estão bem alinhados Estão bem alinhados sim Logo logo Teremos também O áudio Do Frevo né A equipe de som Está preparando aqui A gente vai ter sim O som Que vem lá Da 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 fanfarra Como é que eu posso chamar Da orquestra de Frevo né Orquestra de Frevo Olha a comitiva de frente Aí chegando Estão chegando Estão ainda lá no início Estão um pouco distante ainda E já se passam Dois minutos e trinta e cinco O tempo está contando O tempo está contando E eles já estão ali Aproveitando o tempo deles Dois minutos e trinta e cinco Vem chegando Alegria do Frevo, do bairro do Cristo É, eles são do bairro do Cristo Olha que bacana, gente Um traje aí com detalhes azuis Saias bordadas com detalhes amarelos Aí vem a alegria do Frevo Do bairro do Cristo Redentor João Pessoa As emoções do Carnaval 2024 Aqui, direto da Duarte da Silveira Vamos acompanhando Eles ainda estão um pouco distantes Mas a gente consegue ter a imagem aí Já da alegria de frente Estão bem ritmados, hein Estão bem ritmados TV Telachow Estão chegando, estão chegando Alegria do Frevo, do bairro do Cristo Se apresentando na Avenida Duarte da Silveira Carnaval Tradição 2024 João Pessoa Vamos que vamos E aí Um Um Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E o Frevo toma conta da Duarte da Silveira O Frevo toma conta Com o clube Alegria do Frevo Do bairro do Cristo Redentor Gente, tá muito legal isso aqui, viu? Tá muito legal Lembrar que amanhã continua as emoções da Duarte da Silveira Amanhã estaremos transmitindo Logo cedo E você vai acompanhar junto com a gente Já vai transmitindo pro pessoal aí Já vai compartilhando e avisando seus amigos Que amanhã tem mais transmissões A partir das 16 horas Aqui na Duarte da Silveira Com a TV Tela Show Vamos que vamos, vamos que vamos Mandar um abraço especial pros amigos da Explosão Som Luz Maravilhoso som Competência no que faz Explosão Som Luz Um abraço especial pro nosso amigo Marco Leite Alô, um abraço meu querido Também quero deixar aqui um abraço especial Ao pessoal da CM Ótica CM Ótica Em Jaguaribe Você encontra a CM Ótica Com a coleção maravilhosa pra esse verão E você encontra o melhor na CM Ótica O melhor pra sua visão, né? Quer se tá bem aí no verão? Passa na CM Ótica Em Jaguaribe Duas lojas, hein pessoal? Uma na Vasco da Gama Próximo ao lado, né? Ao lado do antigo colégio Epac Próximo a Rosa de Saron Você encontra aí No edifício São Gerardo A CM Ótica É a segunda loja E a primeira loja Também o Jaguaribe Você encontra ali naquela principal Do hospital Napoleão Laureano A CM Ótica Próximo ao Arlinda Marques CM Ótica Fazendo o melhor pra você aí Passa lá Vai ver a coleção Que tá um show O verão está quentíssimo E as ofertas estão pegando voo Na CM Ótica É qualidade E o Excelência no atendimento E o Passa lá E o E o E o 11 minutos e 30 segundos na Avenida Clube Alegria do Prevo Do bairro do Cristo Redentor TV Pela Show Fazendo mais por você Olha que bacana a ala de frente aí Essa apresentação, eles fizeram uma coreografia maravilhosa E foram muito bem na minha opinião E acredito que vocês em casa também gostaram muito Da abertura dessa ala de frente Muito alegre, realmente cumpriram o que disseram Alegria do Prevo está colocando Pra quebrar Fazendo a festa bonita aqui na Avenida Eduardo da Silveira Gente, compartilha Se inscreve aí no canal Não estou vendo quase ninguém Comentando aí no nosso chat Comenta aí, diz o que você está achando Comenta aí Fala o que você está achando Tem 87 pessoas aí assistindo E ninguém quer comentar nada Faz isso aí, comenta Diz o que você está achando do clube Alegria do Prevo Alegria do Prevo Do bairro do Cristo Fala pra gente o que você está achando Eu estou gostando, e você? Fala pra gente Fala pra gente Lembrar você que nós temos o nosso Superchat No Superchat você pode ajudar a TV Telashow A estar sempre presente nesses eventos Não perde o tempo, se você acha que a gente merece Faz aí um Superchat Vamos ficar bastante agradecidos Por você estar nos ajudando A concluir esse trabalho São três dias que vem pela frente, ainda tem mais Tem muito mais, e você vai estar ajudando A nós estarmos aqui sempre presente Transmitindo essa alegria Para você que está em casa E não perder nada, 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 nada Se você acha que a gente merece esse carinho Faz um Superchat, vai lá no chat Faz um Superchat pra gente TV Telashow, fazendo mais por você TV Telashow, fazendo mais por você Alegria do frevo na avenida Gente, a galera está animada mesmo Está animada de verdade Não sei se vocês estão ouvindo aí Mas eles estão gritando aqui na avenida Fazendo maior amoroso E a alegria está comprovada A alegria do frevo, do Pai do Cristo Está colocando a alma As arquibancadas para se animar Só observando Só observando Olha só Olha só o casal Esse casal aí Filma esse casal Isso Olha a Cecília É a Cecília, isso? É a Cecília? É? É a Cecília? E ele, ele? O Daniel A Cecília e o Daniel Pai do Cristo Eles estão colocando Tudo pra fora Colocando tudo pra fora É, olha aí Rapaz, caprichosamente É a Cecília, hein? Gente É, vamos ver mais Vamos ver mais As meninas Vamos ver mais As meninas Alegria legal Muito bacana A alegria do frevo, do Pai do Cristo Animando a Duarte da Silveira Animando a Duarte da Silveira Carnaval tradição em João Pessoa Você acompanha aqui Na TV Telashow TV Telashow Fazendo o mate Por você Olha, e eles capricharam Na entrada E também Na saída, viu? Olha essa galera aí Essa galera aí Estava no fim E chegando aí Em 16 e 25 segundos 16 minutos E 25 segundos Eles também são muito animados A alegria do frevo, do Pai do Cristo Realmente comprova a sua alegria Estamos comprovando isso Olha aí, gente É frevo pra que te quero É sacote pra que te quero É alegria pra que te quero A alegria do frevo, do Pai do Cristo Dois mil e vinte e quatro Dois mil e vinte e quatro Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Vamos por aqui Vamos por aqui Mostrando pra você tudo que acontece na Duarte da Silveira E nesse instante Nesse tempo aí que você acaba de ver na tela 17 minutos e 32 segundos A gente vai Acompanhando o encerramento da Alegria do frevo Muito bom, né pessoal? Muito bom E vamos Vamos aplaudir O clube Alegria do frevo Fazendo sua apresentação aqui Na Duarte da Silveira Alegria do frevo Alegria do frevo Prefeitura Municipal de João Pessoa, um shopping, Liga Carnavalesca, Liga das Escolas de Samba, Associação das Alaúças, Governo do Estado da Paraíba, Secretaria de Cultura. Um abraço especial, meu amigo Iago Emanuel. Renato Lucena, aquele abraço. Música 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 Um alô para Davi, filhos de Eliel da GK, aquele abraço. Música Um alô para Everaldo do Vale, aquele abraço, meu querido. Música Música Vitória para Sam, aquele abraço todo especial. Música Música Família Bertoso do Cristo, aquele abraço. E a próxima agremiação a passar aqui na Duarte da Silveira. Música Vem aí, a tribo indígena, Tupi Guanabara. Direto de Água Fria. Música Com o tema, Raízes Indígenas, a origem do Brasil. A tribo esse ano completará 50 anos de existência, coordenada pela presidente Maria Irandice da Silva e a vice Marli Soares. Atualmente a tribo indígena Tupi Guanabara é composta por 70 brincantes, puxado por um espião que leva grandes capacetes, enfeitados com penas de pavão, chegando a atingir em média 3 metros de altura, pesando entre 30 e 50 quilos. O que é o Amarelo? E atenção! Tempo liberado para a tribo indígena Tupi Guanabara! Tempo liberado para a tribo indígena! Tempo liberado para a tribo indígena Tupi Guanabara! 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 Tchau, tchau. 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 É a tribo Tupi Guanabara, do bairro do Água Fria. Tupi Guanabara, do bairro do Água Fria, em João Pessoa, as emoções da Duarte da Silveira. O que mais me admira é que eles carregam, né, sobre suas cabeças, esse estandarte aí. Rapaz, isso deve pesar pra caramba, pesa muito, mas eles... Olha aí, na imagem você dá pra perceber aí o esforço que ele faz pra ter esse equilíbrio, né, equilibrar isso na cabeça não é fácil. E a gente observa essa arte, essa cultura maravilhosa que você encontra aqui. Eu acredito que aqui em João Pessoa é um marco, né, é um marco muito grande. Eu lembro quando eu morava, sabe onde, gente? Eu morava no bairro do Rangel, eu tinha pra lá de 6, 7 anos, já ouvia essas flautinhas e não entendia muito o que era na época. Olha que isso aí, faz tempo, época das Lapinhas, né, quem não lembra das Lapinhas que aconteciam também nos bairros aqui em João Pessoa? Ali no Rangel, Rua Bartira, acho que era isso, havia vários eventos na época de Carnaval com as Lapinhas. A Lapinha que tem um teor religioso e a gente sabe que é uma das culturas que não se vê mais, não se vê mais a Lapinha, né? Mas, o Carnaval tradição mantém viva as tribos indígenas em João Pessoa. E aí a gente vê aí a Tupi Guanabara, que vem do bairro do Água Fria, se apresentando hoje aqui na Avenida Duarte da Silveira. E o que é melhor, é um dos bairros que nós não tínhamos, tínhamos tribos indígenas. Mas aí está, Tupi Guanabara, no bairro do Água Fria. Agora, um dos bairros tradicionais, realmente, onde tem muita tribo, a tribo é no Cristo Redentor, isso eu já sabia. Agora em Água Fria eu não sabia, pra mim é novidade. Aí, Tupi Guanabara, na Avenida Duarte da Silveira. Apresentação belíssima, as índias muito bem caracterizadas, fazendo a holografia, de frente à comissão julgadora. Eles que já estão em 10 minutos e 43 segundos de apresentações. E a gente acompanha, acompanha tudo, aqui na TV Tela Show. E vocês já sabem, vai compartilhando com seus amigos, vai levando essa emoção para seus amigos, vai se inscrevendo no canal. E, sabendo que amanhã, estaremos novamente aqui, transmitindo o desfile em tradição, na Duarte, na Avenida Duarte da Silveira. Aqui em João Pessoa. Se você quer saber, realmente, onde fica a Duarte da Silveira, é o início ali, de quem vem da Lagoa, parte de São Paulo Lucena, chega às instalações do DR, e aí, já é Duarte da Silveira, tá? Depois do posto, aí sim, a gente tem a Vinícius José Américo de Almeida, e mais à frente, a Beira Rio. Mas é isso, você pode vir para cá para João Pessoa, se você é turista, está acompanhando aí pela nossa transmissão, e quer chegar aqui, saiba que a Avenida Duarte da Silveira é logo após, no sentido de quem vem da Lagoa, para a Beira Rio. Tá bom, pessoal? Vem para cá, vem para cá. Se você está se programando para amanhã, também, né? Dá tempo, claro. Não deu para vir hoje? Aí você vem amanhã. Amanhã tem mais desfile, são três dias. E a gente vai ficar aqui até a apuração. Vamos acompanhar a apuração, vai ser que, olha lá, o dia da apuração, é um Deus nos acuda, viu, gente? As emoções tomam conta da pele, e tudo acontece na pele. É arrepios? É calor? É tudo que vem, você não sabe de onde vem, mas vem. Mas vem, para saber quem vai levar a premiação. É, a missão, é um João Pessoa, não é brincadeira. Tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo. E a gente vai estar aqui acompanhando tudo. E você que está em casa, vai acompanhar muito mais. É só se inscrever no nosso canal, apertar o sininho para receber as notificações. E tem um apelo, né, que eu faço aqui a você que está acompanhando. É o seguinte, se você acha que deve fazer um superchat para a gente, faz aí. Outra coisa, não estou comentando. O que é que estão achando aí da nossa transmissão? Não estou comentando, não estão. Eu não estou vendo. Ah, agora sim. Parece que eu tenho um montão de alô aqui para dar. Eu não tinha aberto aqui o YouTube, gente. Eu estava falando sem ver, viu? Me perdoe, me perdoe. Mas eu vou deixar um abraço aqui para o Sérgio Lucas. Sérgio Lucas, que está acompanhando também a gente. Um abraço aí para a Rayane Oliveira. Um abraço para você, Rayane. A Lady. É Lady, é? Lady Diana. Lady Diana. Um abraço, Lady. Tiago Pedro. É, boa noite, minha tribo. Tupigo Alambara. Olha aí, olha aí. Bacana, hein? Bacana. Vamos compartilhando aí, gente. Vamos compartilhando. Compartilha a nossa live. Para que muitos possam conhecer a nossa cultura. Acompanhar aqui pela TV, pela show. A nossa cultura. Faz isso aí agora. Compartilha. Olha as índias. Olha as índias. Olha as índias. Elas que fizeram a coreografia bacana. É quase dois para lá e dois para cá, né? Essa dancinha aí. É quase dois para lá e dois para cá. É mais ou menos isso. Mas é muito legal. É uma besta típica dos índios. Eu já tentei fazer isso aí, viu? Eu já tentei dançar dessa forma aí. E lhe digo que tem uma característica muito forte dos índios. Olha as índias. Olha as índias. Mostra aí, mostra aí. Bacana, né? Legal, legal, legal. TV Tela Show. Fazendo um mate por você. Lembrar que amanhã continuam as emoções na transmissão ao vivo pela TV Tela Show. E você já sabendo disso, já avisa para os amigos, tá? Avisa para todo mundo. Avisa que amanhã tem transmissão ao vivo direto da Duarte da Silveira. Elas estão entrando aí, ó. Elas estão entrando. Vamos caber todas elas aí dentro? Agora me veio essa pergunta. Aí estão elas entrando nesse... Nessa cabana aí, uma cabana. Não sei como se chama na linguagem deles, mas para mim é uma cabana. Olha aí, ó. Todas estão aí dentro. Couberam? Incrível. Vamos dar uma olhada em toda a avenida, bora? Ainda tem índios na avenida. Ainda tem índios na avenida. E o tempo está de 16 e 13 segundos. 16 e 14 segundos. E aí vai. Ainda tem muito show pela frente. Ainda vem muito índio. Olha que bacana eles aí. É o estandarte agora de verde e amarelo, né? Verde e amarelo. Não sei se é apache, se é cacique, mas aí está passando um aí, ó. As arquibancadas continuam lotadas. Lotadas. O pessoal está aguardando todo mundo passar por aqui. Olha que bacana. Gente, verde e amarelo. Tribo indígena. Tupi. Guanabara. Do bairro do Agua Fria. É João Pessoa. Saíram. Olha, elas estão saindo agora. Estão saindo. Tocaram fogo na cabana. Eu acho que é isso, mas deve ser só fumaça, né? Mas onde tem fumaça, há fogo. Subiu por aqui o cheiro de pólvora. Subiu o cheiro de pólvora. Então só queimaram pólvora. Olha que índias bacanas, caracterizadas. Muito legal de se ver, né? Muito bacana isso aí. A tribo indígena Tupi Guanabara. Do bairro do Agua Fria. É João Pessoa. Vamos olhar as índias. Vamos olhar as índias. E já ali no encerramento a gente vê mais uma coreografia formada pelos índios do Tupi Guanabara. Eles estão de frente ao palanque principal da comissão julgadora. Em 18 minutos e 40 segundos. Se apresentando e fazendo suas últimas apresentações aqui na Duarte da Silveira. Ainda vem mais emoções pela frente, gente. Fica aqui conosco, hein? Ainda tem muito mais. Não acabou, não. Não acabou, não. É. Não acabou mesmo. Agora que são 10 horas. 10 horas e 8 minutos. Não acabou. Não acabou. Já vem mais pela frente. Ó, o ritual começou, hein? O ritual que sempre eles fazem da morte, né? Do ataque dos índios. É muito interessante porque é uma cultura que eles sempre mantêm. Nas apresentações sempre haverá índios no chão. Representando a morte. Eu ainda quero saber mais sobre isso. Vou procurar saber aqui quem poderá falar mais desse ritual que sempre acontece nas tribos indígenas, nas apresentações. Vou procurar saber aqui, hein? Vou procurar saber pra gente falar sobre isso aí. E eles permanecem no chão, fingindo que estão mortos. Fingindo que estão mortos. Não morreu ninguém. A verdade é essa. Não morreu ninguém. Mas, ó, é interessante isso aí, viu? Eu não sei você, mas eu estou aqui comparando essa flautinha com alta compadecida. Só falta chegar o cara lá com a flautinha, né? E tocar pros índios também ressuscitarem ali, né? Me fez lembrar. Me fez lembrar. O Chicó e o João Grilo. Me fez lembrar. Lógico que não tem muita nada a ver, mas eu fui me fez lembrar. Me fez. Quem acha que essa flautinha me faz lembrar aquele momento em que o João Grilo, o Chicó, o Chicó cai ao chão e o João Grilo toca a flauta? Comenta aí, comenta aí se essa flautinha me faz lembrar. Chama a oca. Agora que eu entendi. Chama-se oca, né? É a oca. Vou me orientando aí. De índios eu não entendo muito, não. Manda um alô para a Laússa. Canibal. Segunda. Tamo aí na Duarte da Silveira. Olha aí, gente. Segunda. A Laússa. A Laússa Canibal vai estar aqui na segunda-feira. Vem pra cá. Vem pra cá. Um abraço a você aí. Elisete Martins. Um abraço, Elisete Martins. Acompanhando a gente aqui pela TV Tela Show. Obrigado, obrigado, obrigado. Compartilha aí, hein? Compartilha para os amigos. Amanhã tem muito mais emoções aqui na Duarte da Silveira. E vamos estar aqui mostrando tudo para você. TV Tela Show. Fazendo mais com você. Pronto. Parece que levaram todos os índios ao chão. Até as índiazinhas morreram, foi? Eu não acredito que assassinaram as minhas índiazinhas. Eu estava achando tão bacana essas índiazinhas. Olha aí, olha aí, ó. Pois é, né? A gente está tentando fazer o melhor para você em casa, hein? Olha aí. Agora sim. Todos estão ao chão. Ao chão. E agora? O que vai acontecer? Nem eu mesmo sei, viu, gente? Nem eu mesmo sei o que vai acontecer. Eu sou ele, seu guerreiro. Pé descalço, braço nu. Sou eu que comando a tribo. Do Ziro Caramuru. Meu mestre meio que me disse. Quando eu saísse para caçar. Armar sem boscada. Quando essa buia não passar. Não tomei os seus conselhos. Hoje estou arrependido. Quando chego em minha casa. Vejo meus guerreiros feridos. Se eu levanta, pajé. Nessa hora de agonia. Se não aviso derrota. Nada existia. Quem não são vocês? Eu subi no caçado. Em cima daquela serra. Onde eu me embarquei. Eu subi no caçado. E todos eles abatirem. Eu subi no caçado. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Após a hora da morte A gente acompanha aí a alegria da ressurreição A ressurreição É legal isso né gente É muito bacana isso É muito bacana Esse ritual da morte né Todas as tribos indígenas fazem Sabe o que eu tô rindo aqui? Nesse mulengado que eles fazem dançando Sabe? Se eu for fazer dançando canto Mas eles tem um jeitinho de dançar Um balançado Coisa que só eles sabem fazer Olha aí Olha aí Eu tentei já fazer isso Juro você que eu tentei Mas eu não consegui E muitos deles né Todos eles aliás Pés descalços Todos eles Estão com os pés Literalmente ao chão Descalços Dançam na avenida Vocês não tão vendo Mas eu tô vendo o Daniel Dançando Dançando na avenida ali Deixa eu colocar um pouquinho Da imagem do Daniel Agora vocês viram ele lá no final Lá no finalzinho Dançando Tentando dançar Igual os índios Tá tentando caprichar né Daniel E a gente vai falar com vocês Também aqui na transmissão Olha Tupi Guanabara Em 27 minutos E 45 segundos Me parece que estouraram o tempo Estouraram o tempo Guanabara aí Eram 25 minutos Tudo indica que eles estouraram o tempo E vamos aplaudir A tribo indígena Tupi Guanabara Rapaz eu acho Que ano que vem Eu vou Vou dançar índio também Ano que vem Eu danço ou não danço? Sim ou não? Não né? Melhor não né? Melhor apresentar né? Danço não Não, melhor não dançar não Prefeitura Municipal De João Pessoa Funjope Governo do Estado da Paraíba Secretaria de Cultura Liga Carnavalesca de João Pessoa Liga das Escolas de Samba Associação das Alaúças Não falei que ele quis Dar alguns passos E quis arranhar os passos ali Mas eu acho que ele não está aprovado Para dançar não E a tribo indígena Tupi Guanabara Do bairro de Água Fria Fechou o seu tempo em 28 minutos E 42 segundos E daqui a pouco Vamos fazer o segundo sorteio Viu? Então já fica ligadinho aí no Instagram Me segue lá Daniel Muniz Underline OFC E aí eu vou fazer outra pergunta E a primeira pessoa que acertar na resposta Vai levar para casa Um lindo copo Stanley Mandar um alô aqui para Thiago Namorado de Léo A mãe de Kiko Aquele abraço Deixa eu ver aqui mais aqui Meu amigo Ney Aquele abraço Ney Tudo de bom meu querido Mandar um abraço aqui especial MI Drinks O melhor E aqui também Procura aí a barraca aí De Vilma Espetos Vilma E Viviane Espetos Show É top demais E o espetinho de lá Não esquece Fica aqui do lado aqui Por trás Da tenda aqui Dois jurados Vai lá Comer aquele espetinho maravilhoso Quer um alô especial? Vai lá no meu Instagram Fala lá no meu direct Que aí eu mando Um abraço aqui Todo especial É pessoal Vem mais emoções por aí O Daniel já está Alertando a todo mundo Que a festa não acabou Continua Estamos dando aí um alô Para a sua noiva Fabiola E na transmissão ao vivo Estamos aí Pela TV Tela Show No canal do Youtube Aquele abraço a você Que está acompanhando aí De casa No conforto da sua casa Fica aí Se inscreve no canal E acompanha aí durante Esses três dias aí O Carnaval Tradição aqui de João Pessoa Ela acaba por tiqui-tiqui Mas só eu que tô no Ela vence TV Tela Show Fazendo mais pra você Olha pessoal vai se inscrevendo Como o Daniel orientou Vai se inscrevendo aí Compartilhando com seus amigos Porque amanhã Amanhã estaremos aqui de volta Fazendo a transmissão pra você Levando as emoções Da Duarte da Silveira As tribos indígenas carnavalescas Tiveram reconhecimento aí Como patrimônio cultural Imaterial do Estado da Paraíba No ano de 2022 Através da deputada Estela Bezerra Que é patrimônio Reconhecido como patrimônio cultural Imaterial do Estado da Paraíba Coisa boa Parabéns Isso é um reconhecimento Muito importante Pois é pessoal Mais uma informação importante Reconhecimento aí Como patrimônio As tribos indígenas Aqui da Paraíba De João Pessoa Muito legal isso né Muito bacana isso Saber que Esse reconhecimento Foi dado A todas as tribos indígenas De João Pessoa Tem mais tribos indígenas Em outras regiões Como o Baía da Traição Inclusive é uma região Onde contém muito Onde tem muitos índios Baía da Traição Um abraço a todos vocês Se tem alguém Da Baía da Traição Deixa um recadinho aí no chat Pra gente já ficar sabendo Outro detalhe É o pessoal do chat né Comenta aí O que é que tá achando Da nossa transmissão gente Comenta aí Fala pra gente O que é que você tá achando Qual foi a Qual foi o desfile Que mais lhe chamou atenção O que mais lhe chamou atenção Durante essa transmissão A gente estará aqui A gente estaremos né Estaremos amanhã A partir das 18 horas Iniciando as nossas transmissões Pelo clube de Frevo Alegria do Frevo Comparecer aqui Na mesa jogadora Responsável Pelo clube Alegria do Frevo Comparecer aqui Na mesa Dos jurados Tem alguém do Cristo aí Rangel Mandacaru Jaguarim Valentina Eita Tem que ir pra casa Antes de meia noite Viu Pra Valentina Que é longe Viu Tem alguém aí No bairro São José São José Tem alguém aí Do Roger Mangabeira Me chupando você se garante Me chupando você se garante E fumando você se garante Rebalando você se garante Se garante Se garante E citando você se garante Se garante Tem alguém de Bahia aí Santa Rita Torre Claro né Do Geisel Família Bertoso Do Cristo Aquele abraço E fumando você se garante E fumando você se garante Selminha Camburão Minha linda Estão dizendo que Selminha Tá grávida Viu Mas não é minha Não é meu não Filho não Meu Deixa de conversa Selminha Cadê Selminha Camburão É pessoal Todo mundo aguardando A próxima A próxima Atração Na do Arte da Silveira Quem vem por aí É o clube de frevo Bandeirantes da Torre Agora vem aí Da Torre Não é isso? TV Telashow Fazendo mais por você Abraçar também Aos amigos Da VCR Produtora Que também Estão aqui Fazendo imagens Um abraço especial Para todos Que estão trabalhando Nessa transmissão Um abraço Um abraço TV Telashow Abraça a todos Os profissionais Que estão presentes Hoje aqui Na do Arte da Silveira Polícia Militar Polícia Civil Bombeiros Bombeiro Civil Toda essa galera Que faz acontecer A estrutura A estrutura Da do Arte da Silveira Lembrando a você Que são três dias De eventos Hoje Amanhã Em segunda E na terça-feira Já será o dia Da apuração Apuração Da terça-feira Vamos estar aqui Com a gente também Vamos acompanhar Celebrando as raízes Do carnaval Tradição Esse É o clube De frevo Bandeirantes da Torre Destaca a história E a origem Do carnaval O tema Pode envolver A exploração Das tradições Futurais Que deram forma Ao carnaval Ao longo dos séculos Incluindo A influência De diferentes culturas Ritmos Musicais Danças E costumes Que contribuíram Para a evolução Dessa festividade Celebrando as raízes Do carnaval Tradição É uma forma De reconhecer E reverenciar A história E a diversidade Cultural Que constituem A base Do carnaval Asegurando Que as gerações Futuras Mantenham Uma conexão Com as suas Tradições Mais fundamentais Tradições Segura aí a música aí que a orquestra já está Na avenida Segura aí Daniel Certo Pode mandar aí Daniel Não entendi Pode mandar começar Ok Ok Então Vem aí Clube de Frevo Bandeirantes da Torre E o tempo já está rolando Para o clube Bandeirantes da Torre Bandeirantes da Torre Clube de Frevo Bandeirantes da Torre Avenida Duarte da Silveira E você acompanha aqui com a gente na TV Tela Show Olha a gente lembrar você Que ainda tem muito mais ainda esta noite Isso Isso Um abraço Um abraço Taboatão da Serra São Paulo Acompanhando a gente Um abraço a todos vocês aí de Taboatão da Serra Fui campeão com a Papo Amarelo Estão vendo aqui o recadinho da Estão vendo aqui o recadinho da O Rafael Rafael Silva É isso aí Rafael Você vai estar com a gente aqui Você vai vir para Duarte da Silveira Ou você vai acompanhar As emoções pela TV Tela Show Diz aí no chat Diz aí no chat Diz aí Agora fique curioso também Fiquei curioso Fiquei curioso Se você Vai vir para Duarte da Silveira Ou se você Vai acompanhar as emoções Do Carnaval Da Duarte da Silveira Aqui Pela TV Tela Show Diz aí no chat Diz aí Diz aí Olha aí o Rafael Silva já disse Já já estou aí Já já estou aí Quero ver você aqui Rafael Vem simbora Vem simbora Bandeirantes da Torre Na Avenida Duarte da Silveira Bacana a apresentação deles Colografia bem marcada Estão super sincronizados Gostei Gostei E você aí Que está acompanhando a gente Fala aí se gostou ou não Fala aí Vem simbora Lembrar você que todas as emoções do Forró Verão Também você encontra aqui na TV Tela Show Fizemos o melhor possível Para registrar este grande momento também Que você encontra aqui no canal TV Tela Show O Forró Verão A primeira edição A primeira temporada está registrada aqui no nosso canal E você pode acompanhar Vê Limão com Mel Vê Cavaleiros do Forró Vê Santana o Cantador Vê sabe quem mais Flávio José É Forró da Live A nossa Letícia Um abraço Letícia Forró da Live Também ao Ian Um abraço Ian Um abraço querido Ó Você pode acompanhar aqui no canal TV Tela Show Em nossos vídeos Já no canal Você pode encontrar também A banda Baldones Baldones também está conosco aqui Registrado para você Tenha o seu Valência na abertura Na abertura oficial do Carnaval Folha de Rua Tem muita emoção aqui na TV Tela Show E você pode ficar aqui conosco Acompanhando tudo no conforto da sua casa Acompanhando essas emoções Esse sentimento mútuo De muita alegria Que a gente tenta passar para você aí Que está em casa Contando transmitir tudo o que acontece Em eventos especiais aqui em João Pessoa TV Tela Show Fazendo o mate por você Acompanhando tudo no conforto da sua casa 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 Clube de Flevo Bandeirantes da Torre Mas que avião Olha aí, ó Dizem que seu amor Não tem gosto de mel Vai trair o marido Quem me conhece essa? Em plena lua de mel Eu até errei a letra E você canta com a gente aí também, tá? Canta aí Olha, se a dança dos índios Era difícil Imagina o Flevo Eu nem arrisco Eu nem tento fazer uma coisa como essa Porque não é pra todo mundo não, hein O Flevo Não é brincadeira Olha o que esse cara tá fazendo aí, ó Olha aí, gente Olha aí, gente O povo gostou, hein O povo gostou O povo se animou geral agora Bandeirantes da Torre Se apresentando Na Avenida Duarte da Silveira No tempo, sabe de quanto? De oito minutos e vinte e sete segundos Eles estão aí fazendo a sua apresentação E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Prefeitura Municipal de João Pessoa, Funchop, governo do estado da Paraíba, Secretaria de Cultura, Liga Carnavalesca Liga das Escolas de Samba Associação das Alaúças Manda um abraço a quem está acompanhando aí através do canal no Youtube TV Tela Show Aquele abraço todo especial Manda um abraço também a quem está acompanhando aí através do Enfoco na Cultura Aquele abraço todo especial Pessoal que está fazendo a cobertura aqui, VCR Filmagens E também aqui, Tony Cícero, aquele abraço todo especial Agradecer também a todas as secretarias envolvidas para a realização do Carnaval Tradição CEDURB, CEINFRA, CEMOB, CEMAN Autarquia, ENLU, Guarda Municipal, Bombeiros, Polícia Militar, SAMU E agradecer também toda a parceria com o Banco BRB 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 Tchau, 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 tchau E o clube de frevo Bandeirantes da torre Fechou seu tempo em 22 minutos E um segundo E agora Vou sortear Esse copo Stanley Segue aí o Instagram Arroba Daniel Muniz Underline OFC Vou fazer uma pergunta E a primeira pessoa que Responder vai levar O copo Stanley pra casa Agradecer aqui a Gil Motos Peça serviços e acessórios Por também aqui disponibilizar Esses brindes maravilhosos Segue aí Daniel Underline OFC E eu vou fazer a pergunta Em 5 segundos Vou fazer agora Vou fazer a pergunta agora Agora No 3 tá 1 2 Quem quer ganhar o copo Stanley Levanta a mão Olha é bom né A pergunta é Quem ficou Em segundo lugar No ano passado Nas alaússas Valendo É responder no meu Instagram Não é falar não É no meu Instagram Vou ver agora Quem foi que respondeu primeiro Quem ficou em segundo lugar O ano passado Nas alaússas Pode responder Viu que eu vou olhar agora Certo Vou ver agora TV TELA SHOW Fazendo o mate Por você Essa é a resposta correta Vou ver agora Lembrar você novamente Que O forró verão Você encontra Completo aqui na TV TELA SHOW Se você não foi Para o forró verão Tem como você acompanhar Tudo isso aqui Na TV TELA SHOW É Flávio José Santana O cantador Cavaleiros do forró Valdones Hoje Valdantas Forró da Live Cascavel Forró da Cascavel Também Eu estou tentando lembrar Até os nomes Foram tanta gente Tanta gente bacana Tanta banda bacana Tantos nomes Grandes nomes Do forró brasileiro Ah Aline Rosa também Estivemos Fazendo o Réveillon O Réveillon também Foi registrado por nós Você encontra O Réveillon de João Pessoa Aqui na TV TELA SHOW Então corre lá Após terminar a transmissão Você vai lá E dá uma conferida E você vai ver Que temos aí A do Willio A do Willio Mendes Temos Aline Rosa Aline Rosa Que temos duas vezes Registrado aqui Na TV TELA SHOW Temos registradas Temos registrado A Aline Rosa No Réveillon de João Pessoa E também No Tambiá Folia E isso Ramon Schneider Também esteve presente No Tambiá Folia E nós fizemos o registro Também né Então Muita coisa bacana Que você encontra aqui Na TV TELA SHOW E nosso canal Por isso Não deixa de se inscrever Não deixa de apertar o sininho Aperta o sininho Para ter as notificações E receber Receber aí as nossas notificações Quando estivermos Ao vivo Outra coisa que você não pode deixar de fazer Para nos ajudar É apertar aí o joinha É Aperta o joinha Curtindo a nossa programação Se você está gostando Faz isso agora mesmo Aperta o joinha E curte aí a TV TELA SHOW Enquanto isso Eu vou mandar um abraço Para Rafael Silva Vamos que vamos Está chegando a hora É Rafael Está chegando a hora O Josué Silva Boa noite Josué Boa noite Josué Josué Silva Um abraço Rafael Silva Também diz assim Boa noite A todos Aí Vou Vou bregar É isso Meu Cocai Vou pegar O meu Cocai Acho que era isso Que ele quis dizer Acho que era isso Acho que era isso Que ele quis dizer Aí no chat Agradecer A Leite Micro R$ 1,90 Obrigado Obrigado De coração Deixa eu apertar Aqui o coraçãozinho Para ela Amei 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 Faz como ela Faz como ela A Leite 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 Micro É isso Leite Micro Qual o Insta dele De quem Leite Micro O Insta de quem Estou tentando entender Qual o Insta dele Dele quem Estou tentando entender Quem o Leite Micro Está querendo saber De quem É o Insta É isso Fala aí Fala aí Fala aí A gente vai ficar sabendo Fala aí Fala no chat Para a gente saber Tá Um abraço Então a todos Que estão acompanhando A nossa transmissão Aqui pela TV Tela Show Um abraço carinhoso Do Luke Para todos vocês Nós que fazemos A TV Tela Show Sabemos o quanto É importante Ter esse carinho De vocês aqui Conosco Saber que você Se inscreve Em nosso canal E acompanha Essa alegria Acompanha A nossa Transmissão Sempre estamos juntos Vamos ouvir um pouco Do Daniel Vamos ouvir o Daniel Os invasores Vão invadir a tribo Que são matadores Depois de matar Todos da tribo Vai matar o filho Do cacique Que é um pequeno Guerreiro O seu pai Vai vingar A sua morte Matando todos Os invasores Depois da vingança O feiticeiro Vai ressuscitar O pequeno guerreiro Ó A história aí É firme Viu É forte Né Haverá O ritual da morte E haverá também O ritual da ressurreição E aí vem mais uma Tribo indígena Aí vem mais uma Tribo indígena Na Duarte da Silveira É como ele disse Né É interessante Que eles Eles sempre Fazem esse ritual Da morte E também A ressurreição Mas é pra vingar Né Vingar a morte Aí de Familiares Da tribo É muito interessante Essa história De cada uma Das tribos Contam aqui Na avenida Duarte da Silveira Cada uma Traz um tema Matemática E a gente A gente tenta É Cada dia mais Entender Por que Toda vez Eles fazem Esse ritual De morte E ressurreição Alguém pode Aí escrever No chat O por que Todas as tribos Fazem esse ritual Eu estou tentando Entender até hoje Se você tem a mesma dúvida Que eu Alguém quer responder No chat aí Canal Valesco Pode falar Pra passar essa informação Pro nossos Nossos internautas Aqui Que estão acompanhando Deixa eu ver Se a gente já respondeu Deixa eu ver Amanhã estarei Aê Tá certo Josué Vem assim Bora Josué respondeu Amanhã estarei Aê Ó pessoal Quero pedir Novamente Que se você Puder ajudar A nossa transmissão Fazer aí Um super chat Assim como O Leite Micro Nos ajudou Ah O Leite Micro Tá perguntando O Instagram Do Daniel Não é isso É Daniel Muniz O Oficê Daniel Muniz Oficê Decorou aí E é isso aí Tempo liberado Pra tribo indígena Tabajaras Do bairro do Cristo Olha E essa é tradicional Tabajara Do bairro do Cristo É tradicional mesmo Meu amigo Guilherme Aquele abraço Eles capricham Viu Eles capricham Eu acredito até Que era essa tribo Que eu Quando morava No Rangel Morei na rua São João É Morei na rua São João No bairro do Rangel Eu vi Essa flautinha Aí ó Eu vi Assim Essa flautinha Eu tinha uns sete anos De idade Pra dez anos Por aí Quando eu morei Na rua São João Aquela rua sem saída Quem é de uma pessoa sabe Uma rua sem saída Que dá de cara com o muro No quartel do 15 Né Lá no finalzinho Eu morei ali gente Andava pelado na rua Minha mãe dizia Eu não lembro Eu mesmo não lembro Mas segundo a minha mãe Me criei ali Até os dez anos de idade Dali eu fui pra Jaguaribe E de Jaguaribe Fui parar no Veneza Do Veneza Fui parar na Torre E na Torre Jaguaribe E assim vai Voltou andando João Pessoa É minha trajetória E eu vi Assim essa flautinha Eu lembro demais Eu até comprava Aquela flautinha de plástico Sabe Aquela de criancinha E tentava fazer Esse som aí ó Vamos ouvir um pouquinho Vamos ouvir um pouquinho Eu sempre achei Muito legal O som Dessa flauta indígena Eu não sei se é pife É pife? Não sei se é pife Chama-se pife Ou se chama-se gaita Não é não É gaita isso aí não É pife Ou é flauta? Ou chama de pife É pife? É É Alguns chamam de pife Aqui do meu lado O Fabiano Fabiano Ele que é Do Enfoco na Cultura Está aqui do meu lado Eu vou Deixar vocês ouvirem Um pouco da voz Do Fabiano Fabiano Isso é pife Ou é flauta? Pife Conhecido como pife Feito de cano Ou se não de alumínio Ah é feito de cano? É de cano É de PVC Como é? É feito de cano de PVC É de alumínio Ferro de alumínio Então Não é feito de bambu não? Não Uns usam bambu Outros usam cano de alumínio Outros faz de cano E qual que você acha Que tem o melhor som? O som é igual Não muda quase nada Ali precisa ser pouca De um pro outro Ah entendi agora Entendi agora Então é artesanalmente feita Esse pife Essa flautinha É É feita artesanal De cano De alumínio Ou PVC Ou de bambu Olha aí Doce informações pra gente aqui O nosso querido Fabiano Do Enfoco na Cultura Que também está transmitido Enfoco na Cultura Também está fazendo A transmissão deles E a gente aqui Na TV Aqui é todo mundo amigo Todo mundo é amigo Olha a tabajara do Cristo Como é que é? Como é que é? Quem usou muito o Cristo É a famosa Zabeda Loca Zabeda Loca Um abraço pra Zabeda Loca Uma paraibana Ela já faleceu Que Deus o tenha Mas o O legado dela Tá espalhando Tchau 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 É meus amigos A gente estava falando aqui Do Zabeda Loca Não sei se você em casa Conseguiu ouvir alguma coisa Porque na hora Eu acho que a pilha acabou aqui A pilha cortou Mas eu vou continuar falando Sobre Zabeda Loca A primeira Segunda Fabiano A usar esse tipo de De pife A primeira a usar pife Aqui no estado da Paraíba Tinha casa Tinha família Mas morava na Loca Era uma senhora de idade Eu só não recordo mais A idade dela Porque faz tempo Que ela já faleceu Mas ela foi Uma das pioneiras A tocar ciranda Da coco de roda E tocar pife Ela participava também Daquele negócio Lapinha? Também Participou Lapinha De vários projetos Aí Passando o tempo Da idade dela A família A família não queria Que ela ficasse Mais morando Mais na Loca Aí quando Os pessoal Iam visitar Na terra dela Tinha que passar Por lá E visitar A Loca dela Aí Ela vivia em casa Mas de vez Quanto ia para a Loca Ah Mas ela vivia sempre Na Loca Na Loca Era como se fosse Um bueiro Bem grandão Feito de barro Feito de pedra Bem grandão Com algumas coisas Para sobreviver Uma cama normal Para dormir Passava o dia todo Aí a noite Ia para casa Aí a noite Ia voltar de novo Sempre estava Na Loca É o Fabiano Contando a história Da Isabela Loca Uma Um ícone Um ícone Da cultura Paraibana Né Cultura popular Brasileira Ela que é também Daquilo de João Pessoa Não é isso? Era paraíba? É a de interiorzinha Da paraíba Ela Agora você não recorda O nome né Tudo bem Mas gente A gente falou da Isabela Loca Porque ela foi pioneira A usar esse tipo De instrumento O pife Né Aqui nessa região Ela Ela se destacou bastante Tocando pife Flautinha E essa flautinha Que a gente ouve Aí dos índios São inspirações Que vieram Da musicalidade Da nossa Isabela Loca Que legal São histórias acontecendo aqui A gente contando Para você Com exclusividade Quem está acompanhando Sabe que a gente Tenta passar o melhor Para transmitir A nossa Cultura popular Tabajaras do Cristo A tradicional Tribo Tabajaras do Cristo Avenida Mostrando Mostrando Seu desempenho Sua alegoria A sua beleza Tudo Que eles prepararam Para você Eu repito E continuo falando aqui Olha aí A dificuldade Que eles têm De colocar Esse Estandarte Na cabeça Alguém aí No chat Pode me falar Como se chama Esse Estandarte Que coloca Todos eles Todos os índios Apresentam Durante O desfile Além de Diana Diz que é gaita Agora ficou a contradição É gaita Ou é pife Ou é flauta Agora ficou a contradição Bem Quem pode afirmar Na verdade Não sou eu Vocês aí no chat Podem afirmar Se é gaita Se é flauta Ou se é pife Mas o Fabiano Falou Que é pife E tem o som De pife É bem Bem próximo A pife mesmo Mas Vamos ver O que vocês têm A falar aí no chat O índio Que você ouvia Tocar No Rangel É O Birajara De Zé Teixeira Era isso mesmo Josué Era o Birajara Do Zé Teixeira Rapaz Você lembrou Bem aí Viu Eu não tinha Lembrança do nome É a tribo Birajara É A tribo Birajara Capacete Capacete Lady tá afirmando aqui Que é capacete Chama-se capacete Isso que os índios Colocam na cabeça E dançam Com esse peso Viu Porque olha Olha aí o peso Que o índio segura aí Para se equilibrar Com esse capacete Vou chamar de capacete Gente Mas a nossa cultura É imensa É muita coisa É muita coisa Para que eu possa entender Isso tudo Eu tinha que nascer de novo E nascer lá em 1930 Tinha que nascer em 1930 Ou menos né Porque essas histórias aí Indígenas O Brasil foi invadido Pelos índios Invadido não Olha que coisa Eu falo uma coisa dessa Invadido Não foi invadido Os índios Já moravam aqui Já moravam aqui E aí Os portugueses Foi que invadiram E tomaram o Brasil Pronto Descobriram o Brasil Aquela história toda Que você já conhece É gente amiga Aqui tem muita história Para contar Na Avenida Duarte da Silveira Vai se ter muita história Para contar E os índios Estão mostrando isso aqui Ó Tabajaras do Cristo Na Avenida Epa Tá bonito isso aí Tá bonito Essa dancinha Eu gosto de ver Eu gosto de ver Olha a dança aí Ó Eu gosto de ver Ó Josué me fez lembrar Do Birajara Do Zé Teixeira Que bacana Essa sua lembrança Josué Muito legal Muito legal Olha como sonho Aqui de frente Do Do Tabajara Novamente O capacete Tá aí o capacete Um peso Esse peso aí Não dá pra mim não Se for pra me colocar Isso na cabeça Pode ter certeza Que não vai ter sucesso Eu vou cair com tudo Vou tombar E vou ser meme Vou virar meme Certeza Absoluta Olha que bacana Aí ó Ó Eu acho legal demais Isso aí gente Ó Não é dois pra lá Nem dois pra cá É um É um É um Quequeado Que a gente chama De quequeado Pra frente Quequeado Pra trás É isso Quequeado Eu sei lá Gente Tá bonito Tá bonito Isso é que importa Tá bonito Ó Ó o índio aí Ó o índio Roda Roda Campeão Era justamente Isso aí Que eu tentava fazer E não conseguia Essa rodada aí Legal hein Avenida está tomada Por índios Do Tabajara Do Cristo Avenida está tomada Por índios Do Tabajara Do Cristo Olha o estandarte aí O capacete de frente Eu tava chamando Estandarte Tava todo errado Capacete Nossa Apesar disso aí Até agora As índias Do Tabajara Dando show Olha o capacete Novamente Você tem noção Do peso disso aí Você tem noção Você tem noção Do peso disso aí Isso é pesado Rapaz Não é brincadeira não Olha aí Eu vou deixar essa imagem Só pra você ver Ah ele passou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Continua Seguba Segue o rumo Vamos que vamos Eu tô gostando Dessa rodadinha aí Essa rodadinha Do cara Essa dança do índio Tá linda Vou deixar essa imagem Porque essa imagem Tá muito bacana Eles demoram um pouquinho Na frente da comissão Porque é avaliação Porque é avaliação né É o momento da avaliação Então eles ficam de frente ao camarote Dos jogadores Da comissão julgadora Para fazer justamente Para fazer justamente esta apresentação De dança De coreografia E Chamar a atenção Dos jurados né Como nosso amigo Edson Pessoa falou Os jurados não são Dos bom Pessoa Foram escolhidos A dedo Para que nenhuma Influência Seja Apresentada Em seus votos Então Eles são De outras regiões Não tendo Nenhuma influência Com nenhum Carnavalesco E assim O seu voto Será genuíno Puro E cristalino É Pra que a gente possa realmente Saber O voto sincero Dos jogadores E as indas do Tabajara Estão se apresentando Olha aí Fora ao chão agora né Será que é a hora Do Do ritual da morte Será que agora O cacique vai Atacar as índias E aí Vai haver A revolta E aí Também a ressurreição Será que agora Vamos ver Vamos acompanhar Vamos acompanhar TV Telachô Fazendo um mate Por você Quero deixar um recado Aqui pra Francisco Gás Francisco Gás Francisco Gás Revendedora exclusiva Da Copa Gás E Lique Gás Se você quer pedir Seu Gás Peça em Francisco Gás E Água É Pra toda João Pessoa Vai lá no Instagram Instagram do Francisco Gás E Água Baixa o aplicativo Eles tem aplicativo Eles tem aplicativo E você Vai ter toda A sensibilidade A rapidez Que Francisco Gás E Água Traz em seus serviços Além da instalação Perfeita Com total segurança Eles que tem Selo Da ANP Porque uma boa Revendedora Tem que ter selo Da ANP Se não tiver Tem algo errado aí Então não confie Confie em Francisco Gás e Água Que tem selo Da ANP E é revendedora Exclusiva Copa Gás E Lique Gás Em João Pessoa Vai lá no Instagram Francisco Gás e Água Quero também deixar um recadinho Pra você que tem Pet Pet É Max Rações Em Mandacaru Max Rações Também Me chama atenção Com o seu serviço Prestando qualidade Com atendimento E consultas Consultas laboratoriais E também Tudo que você precisa Tem lá Em Max Rações Entre a feirinha do Barro dos Estados E também As cinco ruas de Mandacaru A famosa Cinco bocas Mas a gente chama Cinco ruas de Mandacaru E aí você encontra Max Rações Fazendo Muito mais pra você Onde eu sei que tudo tem E o preço é legal Vai lá Max Rações Olha aí Já tá acontecendo Já tá acontecendo O ritual da morte Já vai começar Já vai começar aí Uma informação a mais aqui O Nicolás Macedo Traz aí ó Falando que o capacete Pode ser chamado capacete Ou pode ser chamado de espião He he Rapaz a cultura aqui É grande viu Espião Se chama capacete também né E espião também É isso? Pronto Mais uma Mais uma informação Que a gente fica sabendo aqui Que esse capacete grande Ou espião Como assim é chamado? Faz parte aqui Das alegorias Das tribos indígenas Muito bacana isso né gente Informação Você vai Você vai se informando aqui pra gente Da melhor forma Da melhor forma Da melhor forma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E foi uma correria nesse momento, porque equipamentos estavam espalhados, todo mundo querendo proteger seus equipamentos, que a chuva chegou para molhar, chegou para chegar, né? Chegou para chegar. E a TV Telachow continua firme. A transmissão aqui com você, transmitindo todas as emoções da Avenida Duarte da Silveira, e você acompanha isso com todo carinho conosco, a gente segurando as pontas por aqui. É, pessoal, a TV Telachow, fazendo mais por você. Bom, pessoal, lembrar que amanhã continua as transmissões. Amanhã estaremos novamente aqui, a partir das 16 horas, iniciando as nossas transmissões. E com certeza, tudo o que acontece na Avenida Duarte da Silveira, você estará acompanhando aqui conosco, uma festa maravilhosa, onde estamos transmitindo a alegria verdadeira, a nossa cultura, de João Pessoa para todo o país, para todo o Brasil e no mundo, pela TV Telachow, canal no YouTube. Semã, Altarquia e Luz, Guarda Municipal, Bombeiros, Polícia Militar e Sambu. Transmissão aí ao vivo, através do canal do YouTube. TV Telachow, TV Telachow e também aí no Enfoco na Cultura, Cobertura, BCR Filmagens. Olha aí o brigadão aí, chama! Tchau, Zé! Tchau, Zé! Obrigado. 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 A partir das 18 horas já estaremos aqui na transmissão novamente e estaremos também na apuração mostrando todas as emoções que vão fluir a flor na pele no dia da comissão falar todos os votos, todos os pontos de cada agremiação, cada escola na Avenida Eduardo da Silveira. Então se você está curioso para saber também fica com a gente porque no dia, na terça-feira estaremos fazendo essa transmissão da apuração dos votos, tá gente? Vai ser muito bacana isso, vai ser muito bacana. É a primeira vez que a TV Tela Show está aqui transmitindo o Carnaval Tradição de João Pessoa. Teve em 2019, se não me engano, você encontra aqui alguns arquivos das escolas de samba do Roger. É, temos duas escolas que conseguimos registrar e ela está aqui no canal e você pode acompanhar. Quando você escrever assim, Roger, vai aparecer as escolas de samba aqui do Roger de 2019. Olha quanto tempo faz isso, né? 2019, 2020, aí veio 21, 22, 23. Isso foi bem antes aí da pandemia. Foi bem antes da pandemia, o Carnaval antes da pandemia. Para a gente conseguir fazer esse registro e você encontra aqui no canal TV Tela Show, exclusivo, as escolas de samba que foram vencedoras em 2019. Se você quer rever, vai aí no nosso canal, nossos vídeos e dá uma conferida, tá certo? E aí você vai ter certeza que a TV Tela Show está sempre por perto, fazendo sempre o melhor para você e cobrindo os melhores eventos de João Pessoa. Por falar em melhores eventos de João Pessoa, você vai conferir também o Forró Verão aqui no nosso canal. Vai, vai sim. O melhor evento, é mais um evento que marcou, né? O Forró Verão chegou para ficar. E aí você vai conferir as emoções do Forró Verão aqui em nosso canal. Aí você vai ver limão com mel, você vai ver... Ah, limão com mel não foi no Forró Verão. Forró Verão não foi. Limão com mel foi no Réveillon. É, no Réveillon foi limão com mel, a do Willio Mendes e a Lini Rosa. E teve outro mais, não tenho lembrança agora. Mas colocou o Réveillon João Pessoa, vai encontrar os vídeos do Réveillon aqui no nosso canal. Também, como falei, o Forró Verão. Aí você vai encontrar Santana, o Cantador, Flávio José, Amazã, Cavaleiros do Forró, Banda Cascavel. E aí vai. Muita coisa boa. É só colocar Forró Verão em nosso canal e você vai encontrar todos os shows do Forró Verão. Chegamos primeiro. Fizemos a transmissão para você e trabalhamos, acredito, que o melhor possível. Para que você possa ter em sua casa, no conforto da sua casa, acompanhando tudo que aconteceu no Forró Verão. É, quer ver pela show? Fez e continuará fazendo o melhor para você. Olha, pessoal, amanhã tem transmissão, hein? Amanhã tem transmissão. Novamente, a partir das 16 horas, estaremos iniciando as nossas transmissões e você vai estar conosco. Então, não perde tempo. Ok, ok, ok. E vem aí agora o Clube de Orquestra, a Corda do Frevo, no bairro da Torre. A Corda do Frevo iniciou suas atividades em 1997. Foi inserido no projeto de subvenção para receber apoio do poder público desde 2013. E nesse ano de 2024, vem homenageando o senhor Zé Gasson. Zé Gasson era um grande fulião. Por isso, o Clube de Orquestra, a Corda do Frevo da Torre, o homenageia em 2024, vestindo o seu boneco com o uniforme de Gasson. Carnaval, tradição! 2024, aqui em João Pessoa. E você acompanhando aqui pela TV Telachow. Muito legal saber que você está acompanhando a nossa transmissão e que já compartilhou para os seus amigos e que você já curtiu aí o nosso vídeo. Porque quanto mais você curte o nosso vídeo, mais o YouTube coloca lá no topo. A gente começa a subir, começa a subir e mais aí as pessoas ficam sabendo que a gente está ao vivo, né? Se você não quer compartilhar para os seus amigos, pelo menos aperta curtir aí, gente. Curtir o nosso vídeo para poder ajudar a gente a chegar junto. Chegar lá, chegar perto, chegar perto de você cada vez mais. É, e vem aí mais uma gramiação. Está chegando. Lá no finalzinho. Deixa eu colocar a imagem lá do fundo para você saber que realmente... Tempo liberado para o Clube de Orquestra. A Corda do Frevo! A Corda do Frevo! A Corda do Frevo está chegando. É da torre, hein? É da torre. A Corda do Frevo está chegando a Corda do Frevo. Ainda tem mais, eu não sei se tem mais. Gente, eu estou sem saber. Ninguém me entregou nada aqui. O que é que vem pela frente? Eu vou saber o que é que vem pela frente. Espera aí que eu vou saber. Vou perguntar aqui a organização. A Corda do Frevo está chegando. Tempo amarelo na Avenida Duarte da Silveira. Do Frevo, da torre, chegando aí. E logo após a Tributinha... Está acompanhando a transmissão? Logo após tem Papo amarelo na Avenida Duarte da Silveira. Agora eu peguei a informação. Está vendo aí? Desculpe-me, né? Por não ter feito isso anteriormente. Mas amanhã eu vou estar mais organizado. Prometo. Amanhã eu vou tentar pegar aqui o release das organizações. Uma cópia. Que aí a gente vai ter certeza do que vem pela frente aí, né, gente? Eu tenho que ter isso na mão, né? Não deu tempo, gente. Não deu tempo. Só um aviso, passando aqui para agradecer a quem achou a chave do carro. O Washington. Obrigado, Washington. A chave do carro Peugeot foi encontrada, tá? Um abraço. Utilidades públicas acontecendo. E aí vem a corda do frevo do bairro da torre. Está chegando. Ai, que bonitinho. Lá vem uma criancinha ali, ó. Olha aí. Esse perna de pau aí, rapaz. Esse perna de pau aí, tá... Tá criativo o negócio, hein? Tá criativo. Faz lembrar os bonecos do Recife, né? Mas está bonito. Está bonito. O que mais me chama a atenção é a criançada, né? A alegria da criancinha. Sempre está... Ó, sempre tem uma criancinha para... Olha só que bacana, gente. Que bacana. Estão cantando um parabéns para você. Estão cantando um parabéns para você. A gente está acompanhando. Está rolando um parabéns para você. Será que tem alguém aniversariando? A gente não está sabendo. É. Tem alguém aniversariando nesse grupo aí, hein? A corda do frevo da torre. Estão chegando. Estão chegando. O chão ficou molhadinho, né? O chão está molhado, hein? E aí... Não sei se vai atrapalhar os passistas do frevo. Não sei. Mas, pelo que eu estou vendo, não vai atrapalhar, não. Está garantido aí. A alegria está garantida. Vamos embora. Aqui está chegando aí a corda do frevo do bairro da torre. Que legal, que legal. Olha, já vou pedindo novamente a você aí que se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aperte o sininho para que as notificações cheguem até você. É, porque se você não apertar o sininho, não vai saber quando a gente estiver ao vivo. As notificações devem chegar no seu celular assim que a gente estiver ao vivo. Por isso, não deixe para depois. Aperta o sininho aí agora e se inscreve no canal. Tá bom, pessoal? Se inscreve no canal primeiro. Depois aperta o sininho. E aí vai. E não deixe também de apertar o joinha. É, aperta o joinha. E aqui estamos nós, na Duarte da Silveira. Transmitindo a euforia. A folia misturada com a euforia. No Carnaval Tradição de João Pessoa, na Duarte da Silveira. 2024. A corda do frevo com 4 minutos e 55. Eles que têm aí 25 minutos para se apresentarem. A comissão jogadora estão agora nesse exato momento. Pararam por ali. Pararam por ali. Estão mostrando toda a alegoria e toda a alegria que eles contêm no coração para que a folia seja completa. E aí são eles pulando. Agora está. Esses bonecos. Eu não sei como é que eles conseguem também equilibrar esses bonecos aí, viu? Mas é isso. Vamos embora. 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 Tchau, tchau. 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 Às 16 horas, nossa transmissão já estará ao vivo Eu acho até que vou começar antes de começar o evento É, tô tentando aqui ver como é que eu faço Pra gente começar antes de começar o evento Vai ser muito bacana isso, né? Muito legal, muito legal Saber que você tá na TV Tela Show Olha pessoal, ainda teremos aí mais três agremiações Mais três apresentações na avenida Ok? O Papo Amarelo tá chegando A tribo indígena Papo Amarelo está chegando Já tão ali no início da avenida Se organizando para entrarem e se apresentarem para a comissão jogadora E aí estarem concorrendo à premiação das nossas festividades aqui Do Carnaval Tradição aqui em João Pessoa Se você é de fora e não conhece a nossa cidade Venha conhecer João Pessoa Que esse ano teve um inúmero, uma inúmero expressiva Aumento de turistas em nossa cidade Isso mesmo, tivemos um aumento incrível Muitos turistas vieram conhecer a nossa cidade neste Réveillon E muitos que ficaram para conferir o Carnaval em João Pessoa Então, nós temos então aí Vários turistas hoje aqui na Dorte da Silveira Logo cedo, parou de moto ao meu lado Turistas que falavam em espanhol Né? E eles falando em espanhol, perguntando Como seria a Dorte da Silveira Se era pago Se pagaria alguma coisa para estarem aqui hoje E, claro que nada disso É uma festa popular Em aberto para todo mundo Que está se divertindo hoje aqui na Dorte da Silveira Conferindo os desfiles das tribos indígenas Hoje é um dia que as tribos indígenas estão em destaque E também os clubes de frevos Hoje, passou por aqui Clubes de frevos e tribos indígenas E vem mais três por aí Vem mais três por aí Vem por aí Olha o Daniel Olha o Daniel dançando O Daniel dançando aí Legal, né? Legal Isso, Daniel Vira de frente Vira de frente Mostra aí as arquivancadas Mostra o pessoal Agradecer aqui As secretarias envolvidas Para a realização também aqui Do Carnaval Tradição 2024 Cedurbe Cinfra Cemob Ceman A Guarda Municipal Bombeiros Polícia Militar E também Ao SAMU Carnaval 2024 Carnaval Tradição Em João Pessoa E você Acompanha tudo isso aqui Pela TV Tela Show TV Tela Show Transmitindo as emoções Da Duarte da Silveira Para você conferir Todo o desfile Que acontece Em três dias de eventos Aqui em João Pessoa Muito legal Saber que você está com a gente Viu? Muito bacana Amanhã Terá a apresentação Do Grupo de Frevo Terá a tribo indígena Tupi-Guarani amanhã Gigantes do Frevo Também amanhã Tribo indígena Africanos Amanhã Clube de Frevo Pirata de Jaguaribe E o Birajara A escola de samba A escola de samba Acadêmicos do Vítimo Independente de Madacaru Também Escola de samba Pavão de Ouro Escola de samba Malandros do Morro Escola de samba Império do Samba Encerrando a noite A escola de samba Unidos do Roger Amanhã é um dia Recheado Amanhã é um dia recheado E vai ter muito mais emoção Para você que acompanha a gente É Muita coisa legal Vai acontecer amanhã E você não pode perder As emoções Da Duarte da Silveira Fica aqui conosco Na TV Tela Show Compartilha para os amigos Se inscreve no canal Aperta aí o sininho Para receber as nossas notificações E não perde nada Fica com a gente Mandar um abraço também Todo carinhoso Aqui está acompanhando Em casa Através do canal do Youtube TV Tela Show Aquele abraço todo especial Mandar um abraço também Quem está acompanhando aí Através do Enfoco na Cultura Aquele abraço todo especial também Cobertura VCR Filmagens E também Tony Cícero Vamos embora gente A emoção continua aqui Na TV Tela Show É Muito bacana isso Muito bacana Olha O Marcos Alves Está aqui presente O Marcos Alves Está aqui presente Vamos conversar Com o nosso querido Marcos Alves Vamos conversar um pouquinho Aqui com a gente Na TV Tela Show Bora Bora Marcos Alves gente Vou falar um papo agora Toma ali naquela câmera Marcos Alves Que emoção é a sua Eu percebo que A cada evento da FUJOP Você chega primeiro E só sai por último Como é isso? É um hábito meu De acompanhar as atividades da Fundação Eu gosto de acompanhar de perto Observar Ver como a gente está estudando E principalmente Valorizar As nossas agoniações E deixar as coisas acontecerem É possível estar acompanhando Cuidando E a caçada E vem uma nova escola Que está chegando agora Melhoramos o recurso Que nós investimos Nas escolas E nas agoniações A FUJOP A FUJOP Pagou 922 mil reais Só de prevenção direta Para as agoniações Para os alaússos Clubs indígenas Clubs de oferta Escola de samba Este ano Nós melhoramos a estrutura Decorações Mais acidentadas Seguramente E qualificação Do nosso carnaval Deu resultado Desde a abertura Do carnaval Com o seu Valença Depois na Via Furia No Cafu Sul Foi uma maravilha E aqui na Duarte da Silveira Não poderia ser diferente Porque aqui Passa O melhor da nossa tradição A nossa história A nossa memória Tem agoniações aqui Tribos indígenas Que tem mais de 100 anos De existência A gente tem que cuidar Dessas pessoas E dessa tradição Muito bom Dessas de você Porque essa valorização Que eles recebem Esse ano de 2024 Que a pandemia Na verdade Freou A pandemia freou A gente tem que cuidar De um modo geral Mas sobretudo E das culturas populares Já pode nos passar O que vem pela frente A FUNJOP está preparando? Nós estamos preparando A paixão de turismo Estamos preparando Já o São João E já no próximo dia 17 Agora No sábado Depois do Carnaval Nós vamos ter uma grande festa No São Cristóvão Para comemorar o Carnaval Com o encontro De todas as agoniações As filhos As alaúchas Shows na Casa da Póvara Shows na Praça Lá embaixo Perto do Hotel Globo Então a gente está preparando Nessa festa de comemoração Do Carnaval Para o dia 17 Isso é pra você Cidadão de João Pessoa Saber a importância Que significa A FUNJOP Aqui em João Pessoa Uma instituição Uma ação Que vem sendo tomada A cada período No calendário De João Pessoa Obedecendo as festividades E acrescentando Esse carinho Valorizando a cultura Essa é a nossa missão Essa é a nossa missão A gente Eu sempre digo Para a minha equipe O poder É de cuidar das pessoas Conover bem Para as pessoas Grande Marcos Alves Presidente da FUNJOP Estando aqui com a gente Na TV Tela Show Muito obrigado pelo carinho Vamos pra frente Vamos pra frente E aí está Aí está o Papo Amarelo Vamos dar nadinha Vamos conferir o Papo Amarelo Já está na avenida Vamos aumentar O som do pife Da flautinha Ou como é que se chama Tem gente que chama De flauta Pife Deve outro nome aí Que agora eu esqueci Vamos ouvir Vamos ouvir O som do pife 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. a impressão minha, é porque aqui as cores, as luzes nessa parte, tampouco as cores, deixa eu dar um pouquinho mais de luz opa, calma aí, pouca luz pouca luz aê, já melhorou né, acho que melhorou já dá pra ver melhor um pouquinho mais de luz, tá estourando lá atrás mas pelo menos no escuro a gente vê melhor vamos que vamos, vamos que vamos TV Tela Show, fazendo o melhor pra você nesse Carnaval 2024 transmissão ao vivo do Carnaval Tradição na Duarte da Silveira, João Pessoa ao vivo pela TV Tela Show um abraço, explosão, som e luz nosso amigo Marco Leite tá com a gente aqui fazendo esse trabalho maravilhoso olha, e o som tá batendo não é brincadeira não, ué mudou agora a cor da fumaça mudou pra amarelo mudou pra amarelo pegou a cor tomou conta a cor tomou conta a cor agora é amarela deixa eu colocar aqui tem mais pra você ver a cor direitinho, olha a cor amarela, hein fumaça amarela agora a fumaça agora é amarela é na cor do coca deles não é isso pessoal? coca mesmo? alguém aí escreveu aí? deixa eu dar uma olhada aqui no chat pra ver se eu tô falando certo a mais tarde tem a melhor em João Pessoa Tupi Guarani meu amor é olha a torcida da Tupi Guarani chegando um abraço ao Nicolas Macedo também é o Kael é isso? meus óculos sabem o ruim aqui acho que é isso mesmo Kael Sávio show de bola obrigado Kael obrigado querido fica com a gente e vamos que vamos é a TV Tele Show a transmissão do Carnaval Tradição em João Pessoa olha vai acontecer aquele ritual de novo? será? será que vai acontecer aquele ritual de novo? eu não sei mas eles já estão ali já fizeram o círculo já estão se ajustando novamente ao chão levantaram um do A gente percebe também Que eles trouxeram uma oca Mais uma oca A casinha Tradicional das tribos indígenas Uma oca E aí Essa é feita de palha E está bem bacana isso aí Olha a criancinha A criancinha ali Muito legal isso Muito legal isso E a dança aí é tradicional Essa dança aí Para aprender com a faquinha na mão Rodando Eu vou te falar Tem que treinar Tem que treinar porque Eu mesmo se for treinar não sai nada Não dá pra mim Não dá pra mim isso aí Mas Eles conseguem fazer maravilhosamente Essa é a cultura das tribos indígenas Parece que agora o bicho vai pegar Agora vai haver Algo diferente na avenida Eduardo da Silveira Com o Papa Amarelo O Papa Amarelo está se preparando Para alguma ação Ação Suspense Olha o que eles estão fazendo Olha o que eles estão fazendo Mostra aí Mostra aí Lá vem uma tribo indígena Eles estão correndo lá pra frente Depois da Depois da Alca E aí Estão todos Um olhando para um Para o outro O que que vai acontecer Estão gritando agora gente Estão gritando O que é que vai acontecer Vamos ver aqui Vamos acompanhar de perto Mostra aí Mostra aí Mostra tudo Né Mostra tudo Mostra aí O que é que eles estão fazendo Você sabe dizer o que eles estão fazendo Eu não sei Só sei que eles estão Um encarando Um ao outro Eu acho que é Eu acho que vai ser guerra agora Viu Agora vai começar A guerra Declarada Saiu o chefe da OCA Todos estão Ajoelhados De frente a esse chefe da OCA Mostra ali O chefe da OCA Mas que está ali Entre eles Entre a rodinha deles ali Eu acho que está no meio deles O chefe da OCA Ali ó Ali ó Já houve um ferido Já tem um Que foi Atingido É Já tem um ao chão É isso E aí Eles encaram Uns aos outros Aí Encaram Deve ter uma divisão de tribos Não é divisão de tribos Né Todos são Do Papa Amarelo Mas Acontece agora O ritual da morte Acho que é isso É Vai mostrando Vai mostrando Para a gente entender O que eles estão fazendo Olha Sinal Cuidado Para começar A dança Que não é a dança da chuva Mas é a dança Da tribo indígena Papa Amarelo Na Avenida Duarte da Silveira Bom demais Bom demais Música 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 Sou índio, seu guerreiro Pé descalço, o braço nu Sou eu que comando a tribo Sou eu que comando a tribo Dos índios, o caramuru Meu mestre bem que me disse Que eu não saísse a caçar Não armasse uma emboscada Para o teu pato e o meu passar Não ouvi os seus conselhos Hoje estou arrependido Com minha temorzinha Vejo o bozinho, meu filho Quem são vocês? Papa Amarelo E assim não está direito Queremos o grande duelo Com a nossa devolência Somos índio, Papa Amarelo Música 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 E vamos aplaudir A tribo indígena Apo Amarelo Música Prefeitura Municipal de João Pessoa Funjope Governo do Estado da Paraíba Secretaria de Cultura Liga Carnavalesca Liga das Escolas de Samba E Associação das Alaúças Da cidade de João Pessoa Música Música E a tribo indígena Papo Amarelo Amarelo Conclui seu tempo Com vinte e nove minutos E vinte e seis segundos E aí meu povo Tem mais duas ainda viu Segura aí Tem mais duas E olha que já vem aquecendo ali Música O clube de frevos Ciganos Do Esplanada Sabe de onde Do bairro De Cruz das Armas Já vem ali no aquecimento Hein Música Tá triste porque Sabe que o polo É sem vergonha Certo um sentimento Nós não se apaixona Polo e te bota de lado Toma Polo e te bota de lado Toma Olhando nos seus olhos Você fica na onda Vai polo Vai derrama Mete polo Deixa sua ladrona Deixa sua ladrona Deixa sua ladrona Deixa sua ladrona Música 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 Tv Tv Tala Show Fazendo macho por você Música Música Aí vem a penúltima A agremiação Na Duarte da Silveira É a penúltima Música 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 Clube do Flevo Cigano De Esplanada Diferente esse nome Clube do Flevo Clube do Flevo Estão chegando Estão chegando Estão chegando Clube do Flevo De Esplanada Clube do Flevo De Esplanada Chegando Clube do Flevo Clube do Flevo Cigano De Esplanada Eu tinha esquecido De falar que era Cigano do Esplanada Gente É Lá vem eles Lá vem eles ali Estão lá no fundão Estão lá no fundão Estão chegando Estão animados Uma hora dessa É Estão querendo A premiação Estão querendo A premiação Música TV Tela Show Fazendo mais Por você Clube de Flevo Ciganos Estplanada Na Avenida Duarte da Silveira Estão gostando De ver Estão gostando De ver A animação Estão super animados Não perderam O pique De forma alguma Uma hora Bastante Marcante Todo mundo Ficou esperando Esperando Chegar O clube de Flevo Cigano De Esplanada Em plena Meia noite E 35 minutos E aí Vem eles E aí Estão chegando Estão chegando Eles Na Duarte da Silveira Carnaval Tradição 2024 Aqui em João Pessoa Tem algumas coisas Acontecendo ali Vamos que vamos Vamos que vamos Opa Falei que tem alguma Coisa diferente Acontecendo Tem alguma coisa Diferente acontecendo Os toros De Serpentinas Chumbo de Brilho E muito mais Aconteceu na Avenida Vieram preparados Vieram preparados Olha aí Vieram preparados Se tinha fumaça rosa Se tinha fumaça Amarela Do Papo Amarelo Eles colocaram Fumaça pra tudo Que é lado Chopa Olha aí Estou falando Que tem fumaça Pra tudo que é lado Hoje Gente O negócio aqui Não é brincadeira Não Animou As aqui Bancadas Animou O pessoal A comissão Jogadora Está todo mundo Prestando atenção Aí No Número de Frevo Ciganos Desplanada Na Avenida Duarte da Silveira Carnaval Tradição 2024 Prefeitura Municipal De João Pessoa É um evento Lindo Onde Onde a cultura Da nossa cidade É mostrada Estão de frente A comissão Jogadora E eles estão ali Paquerando Jogadores Que não são De João Pessoa Não são De João Pessoa Foram escolhidos A dedo Para realmente Fazer o levantamento A observação E as pontuações De cada agremiação De cada clube de frevo De cada escola de samba Tudo isso Será feito E eles estão de olho Estão de olho Nas alegorias Na alegria Que essa turma Vem apresentando Hoje aqui E eu gostei Porque é como ele disse Não perderam o pique Estão com a gente Estão aqui Estão animados Estão agora aí De frente A comissão Jogadora Apresentando Para cada um Para que sejam Jogados A sua alegoria A sua alegria A sua irreverência O frevo em si Vamos que vamos Bebê Tela Show Fazendo o bate Por você Quero agradecer Agradecer A quem fez super certo Para a gente É Coisa linda O R E CR7 Agradecer O Kael Sábio Pelo seu super certo Meu querido Obrigado Muito obrigado Pelo seu super certo E o SR7 Dizendo aí Bebê Tela Linda E é lindo mesmo Vamos embora Estão de frente A comissão Jogadora Apresentando Sua alegria E tome fumaça Tome fumaça Olha aí Não acabaram não Eu pensei que tinha acabado O estoque de fumaça Mas eles estão preparados Eles estão preparados A folia está garantida É Olha aí gente Olha aí gente Carnaval Carnaval 2024 Carnaval Tradição Avenida Duarte da Silveira João Pessoa É palco da cultura Popular E você acompanha aqui Pela TV Tela Show TV Tela Show Fazendo mais por você Se inscreve aí no canal Se inscreve no canal Porque amanhã tem muito mais Ainda tem mais uma Mais uma atração Na Avenida Duarte da Silveira E é a última atração da noite Está chegando aí É E a última atração da noite Acabei de pegar informações aqui É a tribo indígena Tupi Namais Tupi Namais É isso aí A tribo indígena Tupi Namais É a última atração da Avenida Duarte da Silveira Nesta madrugada de domingo Gente É muita alegria Para pouca Que eu possa dizer assim Para poucos investimentos Porque apesar de tudo Apesar de tudo Os investimentos foram feitos Na medida do possível Então na medida do possível Eles fizeram o que puderam Estão aqui Se alegrando Trazendo alegria para a gente Isso é que é legal Isso é que é legal Tenha fé no azul Que está no frevo O azul É a cor da alegria É Olha a música que está sendo tocada aí Gente Vamos que vamos Vamos lá E aí E aí É E aí 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 Quero ver a Corri! Quero ver a Corri! Quero ver a Corri!